Fala galera, hoje o vídeo é sobre o colchonete isolante autoinflável Smart da Guepardo. Como o nome já diz, autoinflável, vou mostrar para vocês porque. Aqui atrás vemos algumas especificações e aqui fala que ele pode ser usado como isolante também. Aqui eu vou mostrar para vocês como é bem simples a utilização desse colchonete. Tire-o da embalagem, a bolsa de transporte. Um segredo é, já abra a válvula, já deixe-a um pouco aberta antes de soltar as alças. Pois quando desenrolar o colchonete, ele já começará a inflar automaticamente. Após desenrolar todo o colchonete, abra a válvula por completo. Aqui podemos ver ele inflando automaticamente. Mas é claro, ele não inflará por completo. Assim que você perceber que ele já deu uma inflada, ou quiser que seja um pouco mais rápido, você pode assoprar pela válvula. Lembre-se de fechar a válvula e estará pronto para o uso. Esse colchonete é produzido em poliéster com revestimento em PVC e espuma de alta densidade. Outra coisa bacana são os botões laterais, para que você possa juntar com outros colchonetes. Tanto à esquerda ou à direita. O Smart também é bem simples de guardá-lo. Abra a válvula e pressione bem até todo o ar que seja esgotado. Prenda com as alças e guarde na bolsa de transporte. E aí E aí E aí E aí E aí